Vou falar pra você, pai Vídeo novo se iniciando Os caras falam que eu faço barulho, mas aí Meu vizinho acho que comprou a Junkbox, velho, de bar Tá com essa porra ligada desde as 8 horas da manhã Meu Deus, o cara ligou a Junkbox no bar, mano Só a música Rick Renner É... Raça negra? Acho que o bicho tá na sofrência, mano Porra, mano Eu tento fechar o olho, mas vem esse Junkbox na cabeça Vídeo novo se iniciando Tô agora na área E me acordaram, velho Puta, viada, agora começou a cantar, velho Dá um milho, o Junkbox virou karaokit, ó Dá um milho Eu tenho que ficar quieto, mano, porque aqui é quebrado, tio, tá ligado? Vamos falar o quê? Nasci assim, cara Junkbox, mano, virou até DJ, tio DJ, cantor Só acordei, mano É o despertador do meu vizinho, mano Deixa eu dormir na pausa Vídeo novo se iniciando De tanto você mandar mensagem aí no meu direct, falando qual que é o Insta da Maria, qual que é o Insta da Maria Falei pro Choco fazer a ponte e convidei ela pro treino, né? Ainda bem que você aceitou, mano Tem que aceitar, né? E aí, Naná? Como é que você vai conseguir? De uma boa ação, dormiu lá na casa dois dias, e aí? Ah, eu tô curtindo muito, sensacional, todo mundo recebeu, eu, assim, um sorriso de orelha, né? Inclusive o Beto já Cuidado com o Beto Gente, ele é um amor, nossa, eu não consigo sair de perto E aí, você deu uma passada rápida ontem, curtiu a casa? Curti, muito Vamos lá hoje, daqui a pouco? Vamos Ficar mais um pouco lá com a gente? Vamos lá Tog, eu conheci ela ontem, né? Inclusive eu não consigo descolar dela mais E a gente já aproveitou um presente pra vocês Presente pra mim? É, a gente quer entregar Tem isso? Vamos treinar antes? Vamos Então é isso, galera, tô treinando a academia de quebrada pra essas meninas aí Nossa, o Ivan tá fortalecendo nós Então é isso, fazer um treinozinho fechado As meninas... Eita, virou amor, então é isso? Vamos ver Já tomou um pré que eu fiz aí pra elas? Qualquer tedeira bruxa Vamos ver no que dá isso aí, quem sabe As meninas treinando aí O foco também Bebendo, treinando bem tranquilão Treino bem tranquilo em jejum Fiz o convite aí com as meninas E... Mano Tentar ajudar o próximo Tô fazendo vários projetinhos Pra quem sabe virar um projeto maior Tô trocando adesivo por... Por alimento Vou ver como é que eu vou fazer isso em escala maior Sem afetar, né? A OMS, né? Todas as regras que a gente tá enfrentando Então deixe ideias aí nos comentários Pra gente fazer mais e mais doações E motivar vocês a fazer isso, sabe? Igual minha mãe sempre falava Não faz falta Então doar um quilo O que você pode, né? Faz na medida do seu possível aí Se você tem dois quilos E você sabe que um quilo vai dar pra você passar o mês Fazer doação Acredito que esse vírus veio pra mostrar isso pras pessoas Que as pessoas têm que ser mais unidas Que existe, né? A amizade Existe a empatia E as meninas vieram aí pra ajudar E você tava treinando, Maria? Mais ou menos Porra, o sotaque de Minas é embaçado, hein, mano? É, eu acho bonitinho Pra caramba, é Além da sua beleza natural O sotaque deixa mais bonito, mano Deixa mais gracinha, uai Uai, mano Cê é louco, mano Sotaque de Araraquara é porta Porta? É quase caipirinha mesmo, né? Eu percebi que você nunca fica Apesar da galera falar que você tem cara de choro Você sempre sorri, mano Então, é que quando eu fico tímida Eu fico sem jeito Eu fico sorrindo Mas é melhor, ó O pessoal é besta pra caramba Doirinho Você tem tatuagem? Eu tenho Doirinho Doeu pra caramba, hein, né? Doeu? Doeu assim na coluna? Foi sem anestesia, né? Cê só tem essa? Eu tenho uma na... Nossa, mano Parece um ET Mas parece uma... 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 Balão? É isso mesmo É a cabeça de ET, ó É verdade É um balão diferenciado Aí eu tenho uma na cintura Olha lá Uma pena? Uma perna Por que você fez uma pena? Qual que fez uma pena? É uma cobertura Entendi E tem uma borboleta Uma borboleta no braço Eu tenho uma borboleta igual a sua E uma na ponturrilha Qual mais doeu? A da ponturrilha Chorou? Uh! E aí? Bom? Bateu pra treino? Puta que pariu Eu tô tremendo, né? Acabou o treino? Não, tava... Dando uma... Motivada Motivada? Motivada? Parei pra dar uma respirada Porque o pregredo é forte E aí, menor? Cadê os pipa? Tem não No dia que você mora? Mora ali, né? Ali embaixo? Boa, pai Quer uns pipa ali? Hã? Quer uns pipa? Tem linha também, não? Não Caraca, menor? Tá ruim Deixa eu te dar umas linha Uns pipa ali Pra você ficar feliz Perdi minha linha Perdeu sua linha? Aí eu tava com um alto Como que é? Ontem eu tava empinando Aí eu botei no alto Foi minha linha todinha Sua linha todinha? Cara, cortou Cortou você? Você chorou? Não Não? Ficou só com um tequinho Ficou só com um tequinho? Então vamos ver Dá umas linhas puras pros menores Pipa do canal Uma latinha Olha o sorriso, Féls Sorrindo, pai? Aí, agora você tem aí, ó Vamos junto? De nada De nada Credo, pai Eu tô distraído Peguei o momento da tristeza, né, pai? O momento da tristeza Me pegou distraído, né? Essa que é a retira que eu te dei, pai? É Pesada? Boa, hein? Caralho, olha que bonito Olha, só faz isso Ninguém come sua linha? Não Caraca Cuidado pra não cortar não, pai É Tem chile nessa porra aí? Tem Peixão que eu te dei, pai? É Tá desbicando? Tá Tá brabo, né? Jardim Verona, hein? Time da quebrada Os menores tá só no pipa ali, ó Vai na mão mesmo, pai? Sem dó Você é maldoso, hein, viado? A minha insalinha acabou no fio Ia, desculpa, hein, pai Ihhh Ihhh 500 500 tem aqui? Tem 500 aí Deixa eu ver Caraca, olha Peixão bonito, hein? Porra, top pra caramba A molecada vai ficar como? E os projetos, pai? Como é que tá? Projetos eu tô aí Hoje já pra fazer um treino aí Começar o nosso projeto aí Quarenta anos Quarenta anos, galera Saiu um vídeo no canal da Mansão Saiu um vídeo no canal da IbiTV Saiu um vídeo no meu canal Isso aqui é o Jacob Tá fazendo as nossas parcerias aí Tanto de peixe Quanto de Isso aqui foi as meninas, né? Lá as arentas, essas meninas Você conhece elas? Não, não conheço, não Viu o vídeo delas? Viu o vídeo já Representou, hein? Elas tão treinando Lá chegaram junto Mandaram o A Maria comprou É Cesta básica Ainda quentes peixão aí Essas meninas, velho Somando, hein? E dá pra descarregar isso aqui, pai? Pra não botar ali? Na hora Isso aí é o que, pai? Essa aqui é uma cesta Vai lá pro Toduro Toduro? É Vai lá pro Nicolas? Nicolas Caramba, pai Aí Esse é da sua parte, né? Esse é da minha Esse é o Jacob aí Fortalecendo, pai Caraca E é isso, mano Um conscientizando o outro Outro conscientizando E assim vai, né, pai? É um ajudando o outro Porque a gente vai pra frente, cara Essa é a Maria e a Naná Que fizeram o depósito lá Pipa? Você já deu pipa pra alguém? Não Primeira vez? Primeira vez Lá em Minas tem pipa? Tem, tem sim Mas é bem devagar, né? É bem devagar Aí eu vendo você Dando pipa pra molecada aí Seis duas, hein? Tem pipa lá em Araraquara? Caramba, mano Então Obrigado, né? Dá o toquinho aí do obrigado, né? Vamos comer alguma coisa aí? Sobe aí Fica mais um pouco aí com a gente Morrendo Tamo junto E a Dona Amélia Tratava você bem, pai? Era de ouro, né, pai? Porra Tamo junto? Valeu E vocês são de quebrada, pai? É nóis Vocês são de quebrada, pai? Mano, é lá de Sumaré A gente Sumaré aqui deve dar o que? Uns duas horas e meia, três horas Bahia, pai? Isso mesmo Duas horas Duas horas, né? Duas horas aí Tá quase lá na Bahia, lá na quebrada Você tem um canal? Vi você gravando aí Tenho um canal Tem um canal Tá com 144 mil Como que é o nome do canal? Tá, Bozo Caputo É um canal mais focado Hoje tá mais focado em game, né? Como que é o nome, pai? Bozo Caputo Bozo Caputo Vou deixar É só capa de qualidade, tá ligado Vou deixar o arroba aí Pra galera acompanhar Fico feliz aí, mano De... Deixei Vai trocar por adesivo, pai? Vamos trocar por adesivo Top Pega a outra aí Tem mais duas Ah lá, tem que fortalecer o adesivo, né? Tem duas É isso aí Tá papo aqui, pai? Pra nós? Tá, outra Então é isso aí Faz ó, fortalecendo Vou deixar o Instagram do menino aí Chegou representando Nós tínhamos aqui na porta E chegou fortalecendo nós aí, mano Tô finalizando o vídeo aí Se vocês viram aí No videozinho Saiu Um trechozinho Da garagem, né? Pintamos a garagem Fizemos aí um Um grafite pesado Queria agradecer Todo mundo que tá acompanhando Queria que vocês realmente Dessem ideias aí De como eu posso potencializar Pra receber Trocar o colante Por Cesta básica, né? Deixa um comentário aí Deixa aquele like pesado Pra nós Queria agradecer Todo mundo que tá junto Todo mundo que tá acompanhando Todo mundo que tá fidelizando, né? E... É nóis Tamo junto É nóis de novo É nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis